Música Well, hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Nosso vídeo de hoje um pouco diferente, eu estarei comentando com vocês 10 mudanças ou 10 marcos na minha vida que o inglês trouxe para mim. E como basicamente se eu não falasse inglês, eu não estaria no Brasil. What? Yes, exatamente, eu não estaria no Brasil. E eu vou te falar isso porque dentro desses marcos, essas mudanças, existem alguns que são de índole pessoal e alguns outros que são de índole profissional. Então, seja qual seja o seu objetivo hoje para falar a língua, ouça e veja esse vídeo que com certeza vai te ajudar a pensar que realmente é possível sim ter alguma mudança na sua vida quando você fala inglês. E aproveita aí para dar um like no vídeo e se inscrever no canal do Coach Esteban 101 101. Então vamos continuar lá. O primeiro que eu conto uma anécdota, é uma história. Eu quando eu tinha uns 9, 10 anos, entre 9 e 10 anos, nós estávamos com os meus pais e a minha família num local de um resort. Mas não é resort de praia não, é um local de uma cidade que fica uma hora e meia de Bogotá, chamada Girardot. E lá tem um hotel que ele tem todas as facilidades que você precisa. Então é considerado como se fosse um resort. Ele é chamado de colo de subsídio. E lá com os meus 9, 10 anos, eu já falava inglês alguma coisa, logicamente não no nível que eu falo hoje. e eu estava na piscina e eu ouvi um cara lá falando inglês, uma pessoa falando inglês. Claro, logicamente como eu já conseguia falar algumas coisas, eu fui até ele e eu comecei a bater o papo em inglês. Mas o engraçado é que o nome dele é Aiden. Aiden. E quando eu via ele com a namorada, eu corria lá para falar inglês com ele em qualquer parte do hotel. Eu fico meio que obcecado com procurar o meu amigo Aiden. Falava para os meus pais, Ah, cara, eu quero ver e falar com o Aiden. E os meus pais já falavam ainda tipo, Calma aí, Esteban. E daí eu quero dar um pulo para o ano 2008. Eu tinha 20 anos já, eu pulei 10 anos da minha vida. Uau, man. Não teve marcos muito importantes ali com relação à fala do inglês. Mas em 2008 teve. Eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, uma das matérias obrigatórias era o inglês. E como eu já tinha uma certificação que dizia que eu falava inglês fluentemente, que era bilíngue, 100% bilíngue já, porque eu tive a escola toda em inglês, então eu consegui pular essas matérias. Eu consegui não ter que fazer as matérias, mas eu comecei a fazer uma terceira língua, que foi o francês. Eu gosto muito do francês. Isso também me ajudou mais para frente. Mas não estamos falando do francês, não. Então esse foi o primeiro marco, a primeira grande mudança, o benefício que trouxe o inglês para mim. Na época da faculdade, isso para mim é importante. Se você está na faculdade, ou se você esteve na faculdade, você sabe que tem matérias que você diz tipo, Ai, não, kill me. Não quero fazer isso. Para mim o inglês era uma delas, porque eu já falava ele, então foi um grande benefício para mim nessa época da vida. E no ano 2010 para 2011, eu tive a minha primeira experiência profissional com relação ao inglês. Então foi o segundo marco, a segunda mudança, o benefício que trouxe o inglês para a minha vida. E é o fato de eu começar a dar aula aos meus 22 anos, numa escola chamada HTL Idiomas. HTL Idiomas. E eles tinham uma metodologia muito particular, que ela já começava com a programação neurolinguística, ela tinha alguns extractos da programação neurolinguística. Mas não estou falando da parte do inglês, então eu vou te contar mais um pouco. Foi legal, porque quando eu cheguei lá na entrevista, a entrevista era com Juan Carlos Materon, ele é o dono da HTL Idiomas. E quando eu cheguei, eu falei que eu vinha da minha escola, a Colégio San Carlos, ele já na hora meio que diz, tipo, a metade da sua entrevista já está feita, já foi legal, porque ele já conhecia as pessoas de lá, e agora só quero ver o seu inglês. E o meu inglês me permitiu ter o meu primeiro emprego. E o legal disso é que o meu primeiro emprego formal, eu quero dizer, eu já comecei a receber meu primeiro salário, e é maravilhoso, porque é um salário top. Nessa época, em reais, deve dar uns 1.300 reais. Para mim, nessa idade, era um salário ótimo, porque meus pais falavam, tipo, fica com o teu salário, relaxa, poupa para alguma coisa na sua vida, ou use para as suas coisas pessoais. Então a segunda mudança, grande mudança e benefício que o inglês trouxe para a minha vida, foi o fato de eu ter o meu primeiro salário. Aí teve uma mudança em conjunto, que foi o fato de eu conhecer o ensino, dar aula de inglês, ajudar as pessoas a falarem inglês, e foi uma coisa que eu adorei. Aliás, eu tenho uma história muito bacana da Laura Marim, que eu falei no vídeo do My Story, que ela, gente, escreveu uma carta para nós, se você quer conferir, vai dar uma olhadinha lá no vídeo, vai ser maravilhoso. Então, muito top. E eu estava fazendo, nessa época, a faculdade de hotelaria e turismo. Então, eu estava trabalhando como professor, porém, minha faculdade era um ramo totalmente diferente. E no ano 2013, eu consegui meu primeiro emprego na minha carreira. Ou seja, eu comecei no hotel cinco estrelas, chamado Hotel Estelar Parque Dela 93, como recepcionista. Não sei se fala em português, mas era uma pessoa do front desk, uma pessoa que recebe os hóspedes. E foi graças, primeiro, logicamente, a minha carreira, eu já tinha formação como administrador, porém, o inglês jogou um papel fundamental porque eu gostei dos cinco estrelas que recebia muito estrangeiro, especialmente pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Brasil, que falavam muito inglês. Nós recebíamos alguns dos executivos de grandes empresas, como Odebrecht, e algumas outras, como Tetra Pak, e assim por diante. Então, foi a terceira grande mudança que trouxe para a minha vida, o fato de obter meu primeiro emprego na carreira que eu sempre quis, nessa época que eu estava saindo da faculdade, eu adorava, porque eu gostava muito de conhecer pessoas. Então, o grande benefício que trouxe para a minha vida foi conhecer pessoas maravilhosas, e entre esses está um grande amigo que eu conservo até hoje, é o chamado Rick Talbot. O Rick Talbot é um australiano que ele estava namorando com uma colombiana. Então, era muito massa, porque enquanto ela estava trabalhando durante o dia, o Rick, ele ficava comigo no hotel, ali no front desk, ou seja, eu estava trabalhando e ficava aí batendo papo, e eu aprendi um monte de coisas da cultura australiana, recebia presentes que ele trazia nas suas viagens, e assim por diante. Então, foi uma grande mudança e benefício que trouxe para o inglês também. E daí, passo para a quarta grande mudança e benefício que foi dentro do mesmo hotel, eu já comecei a me destacar na parte da recepção, e um dos diferenciais que fez que eu conseguisse obter uma promoção na minha carreira. Então, eu passei de ser a pessoa da recepção para ser o gerente de serviços, o Guest Service Manager, ou seja, a pessoa que estava encarregada do hotel e tinha a equipe interna do hotel comigo, né? Eles estavam, eles respondiam para mim nessa época, quando não estavam os chefes, logicamente, e eu estava sempre encarregado do hotel e tinha o contato direto com o cliente. Então, diretamente, qualquer coisa que acontecia com o cliente, eu era a pessoa que estava ali para dar frente nisso. E um fator chave para obter essa promoção foi o fato de eu falar inglês fluentemente, falar inglês em bom nível. Então, isso me permitiu ter a primeira promoção na minha carreira. Então, quarta grande mudança na minha vida graças ao inglês, o grande benefício foi uma promoção onde, claro, eu consegui obter um melhor salário, eu consegui já obter melhor qualidade de vida nessa época e também obtive alguns benefícios extras também na parte pessoal, porque eu conheci pessoas maravilhosas dentro do hotel. Então, o networking também fez parte disso. Ou seja, que se você está fazendo em inglês para pensar com relação à sua carreira, nunca é tarde, você consegue ainda obter promoções na sua carreira, no seu cargo, simplesmente tem que fazer o esforço, tem que fazer o que deve ser feito. E a quinta grande mudança foi mesmo no hotel também e é uma mudança que já é da parte da vida pessoal. A minha quinta grande mudança, o benefício é o fato de me aproximar a Lorena. A Lorena é a minha esposa, a minha amada esposa, gente. E o fato de eu falar inglês me aproximou dela. Mas essa parte aqui, eu sou suspeito de falar. Então, eu vou deixar que a mesma Lorena fale para vocês como é que o fato do Esteban falar inglês fez com que nós nos aproximássemos e terminássemos casados eventualmente. Vai, meu amor! Então, eu e o Esteban éramos colegas de trabalho. Nós trabalhamos no hotel e eu namorava com o holandês. Daí que eu contei para ele, eu contei para o Esteban que eu namorava com ele. Só que tinha um problema, eu não falava inglês. E era uma dificuldade muito grande. Daí o Esteban, ele me falou não, Lore, daí eu posso servir de tradutor se você quer. Daí eu, ai, que legal, tá bom. Então, sempre que o holandês ele me escrevia, eu mostrava para o Esteban. Daí o Esteban escrevia o que eu queria falar para ele. E só foi assim uns três meses, mais ou menos. Só que numa dessas, eu vou contar uma anécdota muito engraçada para vocês que aconteceu porque muitas vezes eu traduzia pelo tradutor, pelo Google. Eu tinha o aplicativo. E um dia eu queria falar para o holandês que eu tinha muitas saudades dele e que eu queria que ele estivera perto de mim para abraçar, para ficar perto dele. Só que quando eu coloquei isso no tradutor, em espanhol tem uma palavra que na Colômbia é correr, é pegar, pegar em espanhol é correr, mas no espanhol da Argentina é outra coisa, é diferente. Daí eu coloquei isso no tradutor e daí o tradutor escreveu uma coisa muito errada, que quando eu vi o holandestino me respondido com a carinha assim, o emoticom. Eu pensei, ai não, e agora eu que escrevi? Ele não quis me, o holandês não quis me traduzir, ele falou, não, não, eu sei que você não quis escrever isso, o tradutor escreveu errado, e ele não quis. Daí eu fiquei mais assim, mais pensando o que eu escrevi. Daí eu mostrei para o Estevano e o Estevano falou, putz, lori, não, isso não pode, isso que, o que ele traduziu era uma coisa assim, nada a ver com o que o China querido falar para ele. O tradutor escreveu, eu quero ficar com você, uma coisa assim. Daí eu, não, foi muito engraçado. Então, depois, aí já o Estevano e eu nos aproximamos bastante, começamos sendo amigos, porque antes éramos colegas, agora já começamos a ser amigos, a conversar, contar histórias, e pronto. E, e isso fez com que os dois nos aproximarmos muito, graças ao inglês. Daí que, depois começamos a, o holandês já terminou o namoro com ele, porque não deu certo, porque eu não falava inglês, daí, era muito chato assim, a gente sempre estar assim, isso também não ia dar certo. Eu também comecei aulas de inglês, mas eu não tinha muito tempo, então, eu estava muito cansada na época, não, não ia dar certo. Daí eu comecei de amiga do Estevano, eu comecei a gostar de coisas dele, eu comecei a sentir saudades dele, todo dia a gente se falava, e daí o Estevano começou também a se interessar por mim. Daí, começamos a namorar. Daí, antes de começar a namorar, eu tinha uns planos, que era vir para o Brasil, e eu contei para ele, eu contei para o Estevano, que eu queria vir para o Brasil, para morar aqui perto da praia. E ele falou, ai Lore, que legal, eu também quero ir junto. Daí eu pensei, tá bom, vamos, não tem problema. Era meu amigo, e, para mim, era uma pessoa assim, de muita confiança. E, só que, começamos a fazer os planos, e daí, já que depois, começamos a namorar, aí já começamos a namorar, sério, ter um namoro sério, e começamos a poupar, para vir para o Brasil. A gente, no início, não pensava em casamento, mas para mim, sim, só que para ele, não. Mas, mesmo assim, eu não falava nada, eu só ia esperar, como iam acontecendo as coisas. E, já depois de dez meses, a gente casou, e veio morar para o Brasil, depois de quinze dias do casamento. Daí, que eu percebi, como o inglês era importante na vida. Por quê? Porque, quando nós vimos para o Brasil, eu pensei que a gente ia procurar trabalho na hotelaria, que era o quê? Tinha experiência. Eu, por exemplo, eu só tinha experiência nessa parte, e em bancos também, mas foi pouca. só que o Estevam, no mês, ele já tinha achado um trabalho numa escola, em duas escolas, ele achou trabalho muito rápido, e a gente tinha apopado para vir morar uns três, quatro meses. Então, isso ajudou muito, muito, para a gente começar uma vida aqui, no Brasil. E daí, que já depois, já começamos a vida, foi muito bom, a experiência é muito boa aqui no Brasil. A gente está muito feliz, muito contente. Temos duas filhas brasileiras, joinvilenses, que é a benção maior. Então, isso é a história. Que maravilha, gente, não? Ou seja, é uma mudança pessoal drástica, maravilhosa, que permitiu achar o amor da minha vida, e começar uma família. Então, o fato de eu falar em inglês, me ajudou a obter a família que eu tenho hoje, a maravilhosa família que eu tenho hoje, que são a Lorena, a Antônia e a Emma. E o sexto marco, tem a ver com o meu casamento. E é engraçado, porque o sexto marco, o benefício, o grande benefício que trouxe o inglês para mim, ele acontece duas semanas de nós, depois de nós termos nos casado, e foi quando viemos para o Brasil. Então, olha só, ali está o motivo pelo qual eu te falo, se eu não falasse inglês, eu não estaria no Brasil. Basicamente, se eu não falasse inglês, não teria me aproximado nunca da Lorena, eu não teria casado com ela, eu não estaria com a família aqui, no Brasil. O sexto marco aconteceu dia 9 de abril do ano 2015, onde nós decidimos já vir para o Brasil. Decidimos não, já estava tudo pronto e viemos para o Brasil, e eu cheguei aqui falando nada de português, zero, zero, só falava a frase devagar, por favor. E é engraçado, eu te falo que um grande marco, uma grande mudança, porque dentro de mim, eu sempre soube, que pelo fato de falar inglês, eu estava tudo certo para vir para o Brasil. Então, eu entendia que uma língua totalmente diferente, português, todo mundo falava tipo, olha só, você está indo para um país que não fala o espanhol, e você não fala o português. Lembrando disso, meus pais falavam bastante, os meus amigos eram tipo, cara, você está maluco, meu amigo, você vai para lá. Eles não falavam meu amigo, eles falavam palavras um pouco diferentes, mas eles falavam tipo, você está indo lá, não fala nada da língua, o que você vai fazer? E a resposta para todos era a mesma, eu falo inglês, eu consigo dar aula, eu gosto muito de dar aula, então, pelo fato de falar inglês, eu vou achar emprego em qualquer local. Isso foi uma grande coisa para mim, porque isso mudou a minha mentalidade, meu mindset. eu entendi que o falar inglês é uma habilidade muito procurada no mercado, seja onde seja, então, já tinha essa habilidade, esse skill, então, para mim foi tipo, beleza, isso me deu a confiança, e eu fico dizer tipo, vamos lá, vamos lá no Brasil, que eu ainda, embora não fale português, vamos fazer dar certo. e olha só como mudou para mim essa parte, o sexto grande marco e grande mudança foi o fato de vir para o Brasil, graças ao fato de eu falar inglês, vir com confiança de achar um emprego, de iniciar uma vida ótima aqui, maravilhosa, e hoje estamos tendo. Nessa época eu tinha 26 anos, então, era uma pessoa nova, ainda sou nova, mas, era uma pessoa mais nova, e esses mesmos 26 anos, eu quando cheguei aqui, passei ao marco número 7, a grande benefício, a grande mudança na minha vida, que foi achar meu primeiro emprego no Brasil, um mês depois de estar no país, então, estando um mês aqui, claro, um mês de adaptação, nós chegamos a comprar móveis, nos adaptarmos no apartamento que tínhamos alugado, estar com a família, saber o que que, eu nunca tinha vindo aqui, então, eu era tipo, ok, e agora tudo é novo, 100%, 100% era novo, e um mês depois, sétimo grande marco, grande mudança, foi achar meu primeiro emprego, numa escola de idiomas, em Joinville, como professor de idiomas, logicamente, eu não teria achado, esse emprego, se eu não falasse inglês, então, o fato de falar inglês, e ter a bagagem que eu já trazia, de ter equipe, de ter trabalhado com pessoas, foi uma grande mudança, que trouxe inglês também, sétima grande mudança, ele me permitiu, ter, meu primeiro emprego no Brasil, enquanto eu estava nesse primeiro emprego no Brasil, eu tive três anos, trabalhando nessa empresa, nessa escola, e quando eu saí de lá, eu tive a oportunidade, de passar o meu oitavo marco, o meu oitavo, oitavo grande benefício, a grande mudança da minha vida, e quando eu saí da empresa, da escola, eu não quis procurar emprego e empresa, então, eu já tinha mudado um pouco a minha mentalidade, eu estava pensando, o que eu vou fazer da minha vida, e um dos meus alunos particulares, o Ricardo Santos, junto com o Rafael Sanches, aqui na cidade de Joinville, eles me comentaram, que um dos conhecidos deles, o Carlos Eduardo Vieira, da Be Wise Coach, ele era coach, e que eu podia bater um papo com ele, para saber um pouquinho mais, para saber o que eu poderia estar fazendo, então, essa oitava grande mudança, e grande benefício, é aquele que faz que eu esteja sentado aqui hoje, nesse sofá, falando com você, e contando minha experiência, quando eu conheci o Carlos Eduardo, ele virou meu coach, ele foi meu coach, ele ainda é meu coach, que eu ainda falo com ele, converso com ele, os temas que são mais profissionais, e pessoalmente, ele virou um grande amigo, além do coach, e por que que eu falo, que falar inglês, me trouxe de benefício, porque nessa época, quando nós conversamos, nós fizemos uma permuta, onde eu estaria ensinando inglês, para ele, eu estaria oferecendo meus serviços, como professor de inglês, até esse momento, e eu estaria recebendo, esse processo de coaching, então, o fato de eu saber inglês, me trouxe um benefício, de negociação, onde eu conseguia, já entrar, e negociar, com esse conhecimento, para obter algo a mais, na minha vida, sem ter que estar pagando, por isso, diretamente com dinheiro, claro, pagando por, pelas aulas, né, nessa época, eu já tinha 28 anos, 28, 29, 28 para 29, foi bem no mês, que eu fazia aniversário, e aos 29 anos, chegou a nona grande mudança, na minha vida, grande benefício, que trouxe o inglês, que foi me encontrar profissionalmente, e a pessoa que você se encontra, hoje aqui, na sua frente, que é o coach Esteban 101, porque eu compreendi, por meio que, por meio do ensino de inglês, que o fato de eu falar em inglês, isso virou o meu propósito de vida, fazer que as pessoas, conseguissem falar em inglês, aqui no Brasil, ou as pessoas que falam em inglês, espanhol, ou português, que elas consigam ter acesso, ao bilinguismo, porque eu acho que é uma coisa, que é importante para todo mundo, então, meu propósito na vida, é impactar positivamente, na vida das pessoas, por meio do coaching, e das línguas, ou seja, fazer eles falarem em inglês, e melhorarem como pessoas, para que assim, eles possam obter uma vida melhor, isso me leva para a décima, e última, grande mudança, e grande benefício, esses são os que são mais marcantes, para mim, e essa décima e última, são duas certificações, que eu estou conseguindo fazer, graças ao fato de falar em inglês, então, a parte pessoal, já tive grandes benefícios, que eu já vou te falar, a profissional também, eu já vou te falar, e na acadêmica também, então, estou me certificando, como master em PNL, como programação neurolinguística, e todo o curso, é feito em inglês, pelo Graham Nichols, e faço parte também, de um programa, do Shizard, Shamin, ele é o escritor, do livro, Positive Intelligence, Inteligência Positiva, e um programa exclusivo, para coaches, feito 100% em inglês, onde eu estarei certificado, para trabalhar, nas pessoas, os 10 sabotadores, os 11 sabotadores, que nós temos, nas nossas vidas, que vai trazer, mais benefícios ainda, para todos os meus curtidos, para todos vocês, que estão aí, sentados na frente, então, a grande mudança, mudança número 10, que tem a ver, com a minha vida, mais acadêmica, é o fato, de eu conseguir, obter, certificações internacionais, pelo fato, de falar em inglês, então, vamos fazer um relembré, do que temos visto, até agora, eu te falei, sobre 10 benefícios, 10 grandes mudanças, e a minha esposa, amada esposa, falou uma delas, então, o inglês, já me trouxe benefícios, na área profissional, onde eu tive, meu primeiro emprego, pago meu primeiro emprego, na minha profissão, meu primeiro emprego, no Brasil, e promoções, tanto no Brasil, quanto na Colômbia, na parte pessoal, eu tive a oportunidade, de começar, a minha família, a minha amada família, graças ao fato, de falar em inglês, e também tive o benefício, de me encontrar profissionalmente, e pessoalmente, porque isso, já virou meu propósito de vida, eu entendi, que esse era meu propósito de vida, e até, academicamente, já trouxe, benefícios, e grandes mudanças, na minha vida, pelo fato, de conseguir me certificar, internacionalmente, alright guys, espero que tenham gostado, e espero ver vocês, numa próxima ocasião, se vocês, curtiram desse conteúdo, dá um like, no vídeo, e se inscreva, no canal do YouTube, that's it for today, Coach Esteban 101, speaking over here, and bye bye bye,